O hospital Pronto Vida, que recebia pacientes com sintomas gripais na emergência, agora vai ser exclusivo para o tratamento da Covid-19. Essa decisão vai permitir ampliar o número de leitos de UTI. Quem tem mais informações pra gente sobre esse assunto é a repórter Thais Alencar. Coloca a Thais aqui na tela pra mim. Boa noite, Thais. Boa noite, Karine. A você e a todo mundo. E é exatamente, Karine, como você falou, viu? Aqui no Pronto Vida não atenderão mais, então, pacientes que cheguem com sintomas gripais, tá certo? E aí a gente tem a informação também que de 20 leitos aqui que tem voltados para a Covid-19, passaram a ser agora 56 leitos. Mas vamos ver o que fala, então, a diretora aqui do Pronto Vida. Neste momento, de acordo com o crescimento dos números da pandemia e a necessidade de ampliação de leitos de UTI, a gente hoje encerrou esse serviço. Na verdade, a gente vai voltar a ser o hospital de porta fechada, como ele foi projetado no ano passado. Só vem pra cá quem já vem encaminhado. Exatamente, vão vir regulados. E a gente está ampliando, assim, nossa capacidade, assim, altíssima em relação a leitos de UTI. A gente tinha até ontem 20 leitos de UTI, então a gente vai sair de 20 leitos para 56 leitos de UTI. Todos equipados, né? Tudo dentro dos protocolos. Do funcionamento e agora, infelizmente, a realidade pede essa ampliação, né? Exatamente, é de acordo com a realidade. A gente teve que transformar a nossa emergência, o lugar onde a gente recebeu os pacientes externos, em leitos de UTI para poder dar uma resposta mais rápida à população e aos pacientes mais graves.